Aqui no Porto, uma terra granítica, uma terra de trabalho, uma terra de tradições liberais, uma terra de pessoas que sabem dar o valor ao trabalho e que sabem que só em razão do trabalho é que nós conseguimos os grandes objetivos da nossa vida. São estas referências do Porto que me acompanham a vida toda, que eu levei para Lisboa, quando senti que tinha que mudar para a capital para poder fazer a minha carreira. Mas não esqueço as minhas origens, as minhas raízes, não esqueço as gentes do Porto e não esqueço o valor e o simbolismo desta cidade. Muito obrigada a todos e só gostava de partilhar este prémio, este reconhecimento, com todos os talentos jornalísticos, e são muitos, que se forjaram no Porto. E nos últimos 20 ou 30 anos, realmente foram muitos os talentos jornalísticos que se forjaram no Porto. Por último, para verem que não sou uma pessoa divertida, tirando as entrevistas com os políticos, em que aí não há mais tempo para grandes torriços nem grandes abraços. Daniel, enganaste-te em duas coisas, na minha idade e na idade do meu filho. Tirando isso, estava tudo certo. Obrigada, obrigada. Vou para entregar o troféu à Júlio de Sousa, vou pedir a um homem do Norte, um jornalista também, um portista ferranho, um cantor também, que venha aqui ao palco entregar, Júlio Magalhães. Obrigada. Muito bem, boa noite. Eu sou do Porto e vivo no Porto. Eu sou do Porto e vivo no Porto, que é um sítio excepcional do Porto e é com muito gosto e parabéns à organização, porque estou de certeza a falar em nome deles, que os recebemos no Porto e recebemos justamente para premiar aqueles que se destacaram ao longo deste ano. E eu estou aqui sobretudo para, enfim, falar da Júlio de Sousa, esta amiga de bom dos anos, com quem já trabalhei, com quem tive o privilégio de trabalhar na FTP há muitos anos. E depois, já numa parte final, quando ela foi para a TV, ainda tivemos um ano a trabalhar juntos, fomos fazer dois casamentos juntos, não foi o nosso, mas... Um aluno do Centro, ou a Mona, que eu, ela, o Manel Luís Gocha e a... E a Filipe a Gardel. Estava ali sentado na mesa e estava a pensar que em 91, 92, comecei a apresentar televisão com o Manel Luís Gocha, fazíamos os dois o programa da manhã aqui na RTP Porto, 5 horas em direto. Eu, na brincadeira, gostaria de dizer que o Filpe lancei o Luís Gocha, mas, na verdade, ele é que me lançou a mim. Apresentei com a Teresa Guilherme, as galas da TV e o QI, quem é o mais inteligente, o programa da altura, que foi um sucesso, e fiz dois casamentos com a Júlio. A Júlio é o rosto da notícia da informação em Portugal. Ser jornalista não é ser pivote de visão, nem apresentador de telejornais. Nós temos um hábito, e eu falo por mim também, que é, quando nos sentamos na cadeira do telejornal, nunca mais lá saímos e raramente saímos para o terreno. A Judite é das raras exceções em Portugal, que além de apresentar jornais, fazer entrevistas, não esquece que a essência do jornalismo é a reportagem. Ser jornalista é ser de porta, é ser um contador de histórias. E ela é uma excepcional contadora de histórias. Mais do que estar aqui a destacar o facto de ela ser uma extraordinária apresentadora da televisão, gostava de estar aqui a destacar aquilo que é a essência do jornalismo e que a Judite representa como ninguém que é a reportagem. E por isso, além de ser extraordinária como jornalista, ainda é mulher, que é mais difícil, como vocês sabem, porque ocupa há muitos anos, cargos de liderança e de responsabilidade da televisão, e mantenha ainda assim este nível e esta regularidade impressionante da televisão e que é apreciada por todos. E por isso é uma honra muito grande estar aqui a dizer, e sem falsa modéstia, que o professor Marcel ganhou uma dimensão muito maior que o Judite Souza. Boa noite. Parabéns. Bom, chegámos à reta final desta entrega de troféus. Vamos agora para a categoria Personalidade do Ano. Agora o quinto e último troféu, bom, é o último, mas podia ser o primeiro, este é, para além de um momento justíssimo, a distinção a um grande e profissional, e à semelhança dos anteriores colegas que por aqui passaram, uma justa homenagem. Mas para vos falar da entrega da Personalidade do Ano, chamo este palco o mentor desta brilhante noite, Daniel Martins. Muito obrigado pela vossa presença. É uma honra muito grande estar aqui nesta noite, recheada de grandes personalidades. Vocês estão à altura desta sala, que está aí, elegantíssima, numa extrema elegância, com vestidos maravilhosos, com looks muito bem escolhidos, muito apropriados para a primeira noite, do verão, do verão, um vantado de águaceiros, para tragar a nossa red carpet. Eu estou muito contente por estar aqui, e estava agora a noite inteira a falar, porque adoro usos, adoro microfones. Vixe, apantei microfones e luzes nunca mais secar lá, está à noite inteira a falar com isto. Estava aqui a noite inteira. E acho maravilhoso isto. Esta noite já era das loucas, já já lembrar o tempo de alguns para vocês, da vida de caro lá, da saudosa, da vida de caro lá. E era uma noite fantástica, estaríamos aqui a noite inteira. Eu me senti-me longe já, por estar aqui ao lado de Paulo Pires, da hora que já fugiu. Mas, já vai. Mas acho muitíssimo interessante poder dizer que ao fim de sete anos, sim, é o sétimo ano do bairro da Rosa, ao fim de sete anos, este é o mais importante acontecimento da cidade do Porto. E este ano foi o ano mais difícil da minha vida. E quando eu passei alguns momentos difíceis da minha vida, eu não tenho filhos, não sou arrasado, não tenho uma Betty na minha vida, apesar de andar aqui nos bairros, não arranjei ainda. E então, quando pensava naquilo que eu iria perder se as coisas corressem um bocadinho de mal, era esta noite legal. Felizmente, este ano cheguei até ela. Estou muito feliz. Sinto-me feliz de estar aqui. E por esta noite ter corrido muito bem e por vocês terem vindo muito vestidos ao rigor daquilo que eu esperava, eu sinto-me motivado para continuar. E sinto-me também motivado para falar da personalidade, como Paulo Pires disse muito bem, que vamos distinguir a seguir. É a história de um homem que marcou a história da televisão em Portugal. é a história de um homem que tem muito, mas muito para acrescentar. Porque é uma história que faz parte da história de muitos portugueses. E ainda assim, julgo eu, julgamos todos, é uma história inacabada com muito para acrescentar. nós, Comissão de Embaixadores do Bar da Casa, reunimos no passado mês de Março e a primeira opção foi distingui-lo. A segunda era distinguir o Vasco de Graça Moura. Ainda bem, ficamos pela primeira. Porque, felizmente, perdemos português notável. Mas, a nossa opção manteve-se e foi unânime a decisão de distinguir a personalidade que tem brilhado em todos os quadrantes por onde passa. Quer na arte de interter, quer na arte de comunicar de uma forma séria. Mas, o Paulo Pires vai continuar a apresentar esta noite e vamos chamar ao palco as pessoas que nos ajudaram a chegar até esta escolha. As Embaixadoras do Mar da Rosa. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Começamos? Começas tu. Começa eu? Começa pela Aurora Martes, Alzir Oliveira, Fátima Oliveira, Madalena Silva, Maria Colónia Santos, Maria Fátima Lobo, Graça Rodrigues, que não sendo Embaixadora, ajudou-me muito. Elvira Sá, e a nossa querida amiga, a amiga Olga, que faz 80 anos, no dia 7, na avó, quando se diz isto, interna amiga Olga, presta vultâne, que on se diz, que é isso, mas é que estamos ajudando. Vamos lá. 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 Parabéns a todos. Parabéns a todos que ocupam esta sala. Porque realmente está uma sala lindíssima. Eu penso que estou em Hollywood. É verdade. Pelas senhoras bonitas que temos aqui. Pelos cavalheiros elegantes. Pelos vestidos. Olhem só para aqui. Para a nossa montra. Montra de embaixadoras. Lindíssimas que elas são. Hã? Uma salva de palmas para ele. Uma salva de palmas para ele. Ora, muito bem. Eu também quero uma salva de palmas. Eu também quero uma salva de palmas muito grande. Mas muito grande. Muito sentida. Aqui para o meu querido filho. Daniel Martins. Eu gosto muito de Daniel. Ele sabe. Logo ao primeiro contacto que tivemos. Não sei. Senti qualquer coisa com este rapaz. É verdade. E gosto muito, muito dele. Do coração. Eu penso que ele também gosta de mim ou não? Ah, está bom a ver. Está bom a ver. Ora bem, então vou ouvir. Parabéns a todos os ilustres convidados. Que se encontram nesta sala da Casa da Música. Um dos maiores ilustres da cidade. É o cenário preferido para esta noite de aula. Tradicional. Tradicional. Baio da Rosa. Uma felicidade especial para o mentor. Que lá está. A gostar aqui ao bem de mim. Do grande acontecimento deste baile. Que é o nosso Daniel. Mais uma salva de palmas para ele. É o que diz aqui o tempo. Bom. Felicito os distinguidos. Pelas suas carreiras. Foram muito bem expedidos por nós. Por nós fomos. Soubemos escolher ou não? Eu acho que sim. Estas pessoas aliadas foram uma escolha nossa. Como já disse há pouco. Durante o almoção se analisa e se elege as figuras que se destacam nas suas diversas áreas. Todo este acontecimento que envolve o trabalho de diversas entidades artistas e profissionais do álbum pessoal. Só é possível graças ao vosso apoio. Apoiou-se que também serviu para a contribuição da assistência desta sala da Casa da Música. Com o valor que eu nem quero dizer. Diz tudo. 4194.3 E o juro signo. Cujo signo. Está disponível para a consulta na página oficial do Guai e da Rosa. Não mentimos. Digo com essas perguntas. Ora muito bem. E o que é que eu posso dizer mais? Que agradeço a todos a vossa presença. Que agradeço mais uma vez a coragem que o Daniel tem de organizar o invento deste tamanho. É único na cidade de Porto. Uma pena que não tenhamos aqui uma televisão para que possa mostrar depois aquilo que fizemos esta noite. É uma pena. Mas o Porto fica sempre assim para trás. Eu tenho que lhe dizer. Desculpem lá as pessoas que são de Lisboa. Mas o Porto fica sempre para trás. E não devia ficar. Devíamos ser sempre aqui. Também. Obrigada. E há outra coisa também que eu fico muito triste e irritada até. Vêm várias revistas do Porto Rosa estar conosco. Mas a Caras só vai para Lisboa. O Porto não luta. Tinha que lhe dizer. Desculpa. Obrigada. 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 Daniel, não sei se vai continuar. Se continuo eu. Não acho que já chega. É? Continua. Continua. Bom. Então. Caríssimos convidados. Eu o chamo até a mim. Um dos grandes comunicadores da história da televisão em Portugal. Isto da história. Parece que estamos a falar de um senhor de idade. Mas não é. É um jovem que está ali a falar. É aquele senhor que não está com muita atenção. Mas eu vou ler a chamar. Manuel Luís Gocha. Para o Manuel Luís Gocha. E de pé. Não foi preciso pedir. Por que momento se parece. Esta é a nossa maior distinção da noite. E entrou o vídeo. Manuel Luís Gocha. Uma receita de sucesso. Agarrou a vida. A sua vida. Nasce em Lisboa num dia de Natal. Com olhos grandes. De quem quer ver o mundo. Ainda criança. Vai para Coimbra. Onde vive com a mãe. Divorciada. E o irmão mais novo. Até aos 17 anos. A altura em que regressa à capital. Com o pai. Nunca teve uma relação. Começa por ser ator profissional de teatro. E participa por exemplo. Na crónica dos bons malandros. Mas é na televisão que encontra o seu mundo. Cedo se percebeu que Manuel Luís Gocha. Possuía um ingrediente secreto. Talvez a vivacidade com que se dirigia às câmaras. Talvez a ambição em ser melhor. Que sempre espelhou na atitude e no olhar. Talvez a vontade de não ser mais um. Manuel Luís Gocha é um vencedor. De cozinheiro. Especialista em docearia. Com livros de receitas publicados. E crítico gastronómico. Estreia-se na televisão. Com o programa de culinária para crianças. Na RTP. Estávamos em 1984. Através do estilo diferente. Da descontração e da expressividade. Gocha soma e segue como autor e apresentador de programas de culinária. Como gostosuras e travessuras. Sebastião como tudo. E Portugal de faca e garfo. Na RTP é convidado a apresentar outros programas. Olha que dois. Com Teresa Guilherme em 1993. É um deles. Mas não seria o último. Neste mesmo ano. O apresentador muda-se para a TVI. Para ser o rosto do programa Momentos de Glória. Mas não tardou a voltar a RTP. Para estar à frente de programas. Como Viva Amanhã. A Grande Pirâmide. E a Praça da Alguia. Onde esteve durante 7 anos. Em 1250 programas. Manuel Luís Gocha. Fez na televisão a sua segunda casa. E é na TVI. Que a partir de 2002. Dá vida ao programa Olá Portugal. Seguindo-se de 2004 até hoje. Você na TV. Este senhor do grande ecrã. Deixa ainda a sua marca nos programas da TVI. Uma atenção para ti. Somos Portugal. E a tua cara não lhe é estranha. É uma assinatura. Uma forma de encarar e respeitar o público português. De conquistar as audiências. Participou em inúmeras galas e programas especiais na TVI. Fez a cobertura de acontecimentos mundiais. Como o casamento de William e Kate. O casamento de Charlene e Alberto do Mónaco. E o lançamento da TVI Internacional. Na TVI 24 apresentou também os programas Mulheres da Minha Vida. e de Homem para o Homem em 2010. E Controversos em 2012. E Tocato lá em 2013. Na Mais TV. Manuel Luís Rocha. Hoje com 59 anos. Ainda jurado e apresentador no Masterchef de Portugal. Lugar que tem tudo a ver com o apresentador. O Zenqueiro. O Homem que conquistou o seu lugar na televisão. É através dela que mudou naquilo que entendo como o meu melhor. Procurei honrar quando através da palavra e das ideias me arrebataram. Mostrando que o sonho é possível. Sustenta. Um homem de boas conversas e de paixões. Um apreciador de música clássica. Ópera. Bailado. Livros. Viagens. Cinema. E teatro. Manuel Luís Rocha é também um dos que precisa de entender para acreditar. Não assume nem aprecia opiniões que não possam ser sujeitas a exame ou crítica. Agnóstico. Acredita na ciência e acha que a arte nos faz cidadãos mais atentos e preparados até mesmo perante as vicissitudes. É o maior. Agora. Pronto. Está vivo. Afirma Cristina Ferreira que trabalha com Manuel Luís Rocha há quase 10 anos. Rocha é já um ícone da televisão portuguesa. Tocou muitos portugueses com a sua forma de ser e de estar. Um homem com uma história que se conta. Sem peças, ao vivo e a cores. Um homem com carisma que comunica com prazer. Sempre olhos nos olhos. Com os sentidos que despertam a alma e a vida dos portugueses. Rocha reinventa-se e descobre-se lentamente como uma receita que se testa, prova e experimenta vezes sem volta. Uma receita de sucesso como esta, feita ao sabor de Manuel Luís Rocha e com um paladar que nunca se esquece. Alegre. Dois poés. Alegre. Dois poés. A minha mãe é a mãe mais bonita Desculpe, mas é a melhor Não há vida, foi por mim escrita E o meu corpo é o melhor E esta é a canção mais feliz Feliz eu, que é posso cantar E é o meu maior grito de vida Oi o seu grito, o meu despertar Canção de mãe é sorrir Canção, beijo, tempo a lá Melodia é de dormir Mal ternura a constelar Canção de mãe é sorrir Pois tudo de ver e ouvir Pós-imais é de sonhar Imagem é que uma lembrança Que faz de mim e a criança De gostar de ajudar A minha mãe É a mãe mais amiga Certeza Com que posso contar E nem por isso Dou imagem que queria Mas sempre Mas soube a aceitar Razão de mãe é dizer Mãe cuidado a aconselhar Os cuidados que exitei As defesas a cuidar Saudade de mãe é sorrir Já tem tudo o que se vê O que quiser de cantar Dar-te as visitas em contos Essa troca de bronsons Este prazer me dar Canção de mãe é sorrir Pois tudo de ver e ouvir A te muda de cantar Canção de mãe é sorrir A te muda de cantar A te muda de cantar Manoel Luiz Bocha Entrei no troféu Isabel Silvestre Boa noite Bem, é assim Tudo o que eu pudesse ter engendrado Para dizer aqui Acabou por cair por terra Depois destas imagens Aquela senhora Como devem ter percebido A mulher da minha vida Ou uma das grandes mulheres A mulher da minha vida Sem dúvida a minha mãe Que está viva Tem 91 anos Vai fazer agora Dentro de dias Vive sozinha Independente Mas ter aqui a Isabel Silvestre Que é outra das mulheres da minha vida Aliás, eu tive o privilégio De conversar extremamente com a Isabel No Museu Grão Vasco Em Viseu Na tal série Mulheres da Minha Vida Foi rebateador Foi muito tocante Ao fim e ao cabo É muito interessante Porque este espetáculo Acaba por terminar Da forma como começa Homenageando António Variações Porque este era um poema À mãe de António Variações Feito pelo próprio Mas há outras mulheres da minha vida aqui São a Judite A Teresa São as mulheres Que me fizeram tornar Ainda mais homem E para que não digam Que eu sou bicha Eu não gosto nem de luzes Nem de projetores Nem de microfones É brincadeira Se eu soubesse Tinha dois e dois cansados Mas são estas mulheres Que me têm afeito Um homem Olha, olha, olha O que é que diz que esteve pesado Um homem Um homem melhor Agora Eu faço televisão A televisão não é a minha segunda casa A televisão é a minha primeira casa Esta foi a vida que eu quis para mim Foi a vida que eu escolhi Não foi a vida que me escolheu Não foi a vida da televisão que me escolheu Eu sempre quis fazer televisão Quando a minha mãe me perguntava Aos cinco anos O que é que eu queria fazer Quando fosse maior Eu idiotamente Dizia que queria ser conhecido Desparado Pensaria certamente Que ser conhecido Era uma profissão Aliás Se houvesse pedopsiquiatras Naquela altura Eu devia ter ido A um pedopsiquiatra Porque isto queria dizer alguma coisa Sou feliz a fazer televisão A televisão permite-me E tem-me permitido E por isso eu estou grato À televisão, à vida Ensaiar vários Vários registros Onde não tenho saído mal É uma profissão de ego Mas eu tento diariamente Que o meu ego Não mata a minha alma E por isso Claro que aceito honrado E muito agradado Esta distinção Mas não ficaria bem Com o que próprio Se não achasse que é um exagero Considerar a minha personalidade Por ano Que exagero Eu não tenho ainda Já me morri E depois Não tenho ainda 90 anos Tenho ainda Apenas 59 anos Eu sei que isto foi um acto De grande amizade De grande afeto E de grande generosidade Das senhoras embaixadoras E por isso eu gostaria imenso De dividir É claro que o prêmio Vai para a minha casa Quando muito pode Que posso fazer Com uma sagrada família Que vai à casa de cada um De 3 em 3 meses Mas eu gostaria De dedicar este prémio Porque é assim Quando eu soube Que tinha sido nomeado Para esta categoria Eu recebi Uma comunicação Da organização Dirigida pelo Daniel Martins Dando-me conta Da minha nomeação Para a personalidade do ano Juntamente com 3 nomes Que eu respeito imenso E que acho que qualquer um deles Seria mais merecedor do que eu Camilo de Oliveira Um homem com mais de 70 anos E grande parte destes anos Foram dedicados A arte representada Portanto Só mais conhecidos Nicolau Braga Cantor Autor Realizador Ator Diretor de atores Meu Deus Como lhe assentaria bem Este prémio E depois talvez O mais excelente de todos Senhoras e senhores candidatos De algum momento Inicia-se O baile de gala O que o que o 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 Amém. 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 Amém.